Um dia, um homem preto ousou sonhar. Em seu sonho estava uma escola de samba pioneira, imponente, elegante, que, como jaqueira, nunca tombaria. Essa escola era a Portela, que sempre foi de Paulo. Esse homem era Paulo, que sempre foi da Portela. O azul que vem do infinito despontava na Sapucaí para ensaiar o cortejo que irá celebrar os 100 anos da Portela em 2023. Saudações baluartes, estrelas, vitórias e derrotas. Um desfile que promete muita emoção, como a Nilce Fran contou para a gente. Atenção portelense. No mundo, vocês sabem que a Portela é uma escola elegante e emocionante. Então, vocês não podem esperar menos que muita emoção. Certeza que Oruam e que os ancestrais estão todos em festas. Reuneram para celebrar a nossa centenária. Há anos de história, muita história para contar. E é isso que ela vai fazer. Retratar todas as suas lutas, todas as suas alegrias. E poder dizer que o céu de Madureira é o mais bonito. E vem cá, me diz uma coisa. Você está com essa roupa que remete a algum enredo da Portela. É uma dica da fantasia do desfile oficial? É, não é uma dica do desfile oficial. É saudar a maravilhosa e eterna Clara Nunes. Aquela portelense de alma, dedicada. E eu tenho certeza que onde ela está, com tanto carinho, com tanta reverência, ela nos agradece. Então, salve Clara, salve a Portela, salve o centenário. A voz de Oswaldo Cruz e Madureira é hoje sintetizada em Gilcinho, intérprete da escola que também conversou com a gente. Pessoal, estou aqui com o Gilcinho, intérprete da Portela. Vamos falar com ele. Gilcinho, como é para você ser a voz oficial da Portela nesse desfile que sauda toda a sua história, o seu centenário? É uma honra, né? É uma honra estar participando nesse momento. É uma honra de estar participando nesse momento. Então, estou muito feliz de estar botando o meu nome nessa escola toda. Muito obrigado, Gilcinho. Valeu, obrigado. Imagina a honra de compor o samba que exalta o centenário da sua escola de coração. Eu conversei com o Rafael Gigante e com o Vinícius Ferreira sobre isso. Dá uma olhada. Pessoal, Rafael Gigante, um dos compositores do Samba Enredo que a Portela vai levar para Marquês de Sapucaí em 2023. Vamos falar com ele. Gigante, como é que é a emoção de você que sempre escreveu sambas na Portela, já até ganhou em outros anos, levar para a avenida seu responsável por escrever o Samba Enredo que conta a história da Portela e o seu centenário? Primeiramente, boa noite, João. É uma satisfação e um orgulho estar sendo entrevistado por você que eu vi criança, o teu talento é inexplicável. E assim como diz o nosso samba, ser Portela é tanto mais que nem cabe explicação, a emoção também é essa explicação, cara. A gente está em estado de êxtase, a gente sabe do tamanho da responsabilidade de não só a nossa, a nossa parceria, de toda a aula de compositores. A aula de compositores da Portela é uma aula de compositores diferenciada, que é a Larido Cavaco. São enormes talentos, é uma família, uma família de verdade que a gente se respeita, muita gente da aula já foi meu parceiro de samba. E quando a gente entrou nessa disputa, quando a gente ouviu a primeira... Quando teve a primeira audição dos sambas concorrentes, vem pra cá, Vinícius. Teve a primeira audição dos sambas concorrentes, chegou o Vinícius Ferreira aqui, outro compositor, meu irmão, meu parceiro. A gente sabia do tamanho da responsabilidade, a gente falou, cara, essa safra é a safra mais difícil, é a disputa mais difícil que a gente está aqui, desde que a gente está aqui na Portela. Então, a gente estava com a sensação do dever cumprido. A gente está com o dever cumprido. Agora, é se o samba vai cair no gosto da quadra ou não. E graças a Deus, meu pai, eu só abençoei o Turo Certo, o Turo Certo. E a gente está assim, nem nos nossos melhores sonhos, a gente sonhava que no ano do centenário, a gente ia ter a nossa obra entoada por essa comunidade, a maior escola de samba do mundo, cara. E agora, eu vou perguntar para o Vinícius, o que o portoelense pode esperar desse desfile? Olha, cara, primeiramente, pô, e aí? Fica te dar um abraço. Como é que você está? Tudo bem, cara? Tudo jóia. Prazer em vê-lo, pô. E aí, fala, desculpa, eu fiquei concentrado te dar um abraço. O que o portoelense pode esperar desse desfile? Ah, emoção, né, cara? Emoção, 100 anos é emoção por emoção. A gente tentou transformar essa emoção em samba. É isso, né? Ali dentro da perspectiva de um enredo, né, que se propõe a falar da própria portela, dos 100 anos, da própria portela. Então, é muita coisa, assim. É muita coisa. Então, acho que a gente tem que se concentrar mais na emoção mesmo. É emoção do início ao fim, cantar, fazer bonito, se emocionar, e é isso. E agora, chega a vez de escutar o próprio samba, que exalta Paulo, Dodô, Manassea, Natalino, Candeia, Monarco e outros inesquecíveis baluartes daquela que, na ginga do estandarte, derrama a arte, faz da vida a poesia e canta a sua alegria em tempo de carnaval. Cavaco e Viola, a velha linhagem, a bênção monarco, é sua homenagem. O céu de Madure é mais bonito, te amo, Portela, além do infinito. Cavaco e Viola, a velha linhagem, a bênção monarco, é sua homenagem. O céu de Madure é mais bonito, te amo, Portela, além do infinito. Muito prazer, prazer, novamente encontrar vocês, ali pelas bandas do Flávio Cruz. Nosso mundo azul ganha vez, e aquela que somos com luz. E eu, o Cine...